Amor, tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és sempre eu, tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, tu és soberano, tudo que existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és sempre eu, apesar dessa glória de mim, tu te provoca comigo também, esse amor tão grande, eleva-me, amava-me pra ti, tu és sempre eu, mas apesar dessa glória de mim, tu te provoca comigo também, esse amor tão grande, eleva-me, amava-me pra ti, o amor tão grande, eleva-me, amava-me pra ti, tu és sempre eu, tu és sempre eu, mas mesmo assim, o Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor é um Deus misericordioso, por isso nós te louvamos, ó Pai, por tudo que és, um Deus imensurável, um Deus incomparável, um Deus único, e que mesmo assim, o Senhor está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, muito obrigada Pai, louvado seja o teu nome, e para sempre, nós oramos assim, te agradecendo, em nome de Jesus, amém, a Deus. Deus, o Pai, a Deus, o Pai, a Deus, o Pai, a Deus, o Pai, a Deus, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, a Deus, a professora da palavra. Amém, Pai, muito obrigado, por tudo que já ocorreu no mundo nessa noite, Senhor, e neste momento, nós colocamos nas suas mãos, a vida do Pastor Trebson, Senhor, faça o Senhor que ele possa ser usado, que nós possamos, Senhor, entender praticamente o que o Senhor quer de nós, Pai, Faça como nós possamos ser daqui Nesta noite, Senhor Fortalecidos, Senhor E que eventualmente nós possamos mudar Aquilo que deve ser mudado Em nossas vidas Nas nossas atitudes, nas nossas ações, Pai Muito obrigado pela vida do Pastor Cleverson Que tem se cruzado, Pai Aqui na nossa comunidade Seja continuando abençoando a vida de sua família Da Tipe, da Irmã e da Irmã Que eles, Senhor, juntos Que eles possam, Senhor, nos direcionar Como eles têm tempo, Pai Muito obrigado por tudo São essas bênçãos que nós te pedimos E te agradecemos, em nome de Jesus É que nós oramos a mim Graças e paz, irmãos Nós estamos falando sobre relacionamentos Falamos no primeiro domingo de junho A respeito do relacionamento De patrão e empregado Falamos domingos anteriores Relacionamento de pais e filhos E relacionamento de esposa e esposa Quando nós seguimos a orientação do Espírito Santo Quando nós seguimos O que o texto de Efésios 5,18 diz Em cheiro do Espírito Os relacionamentos são perfeitos Tudo acontece de forma tranquila De forma harmoniosa Mas nem sempre os relacionamentos são perfeitos Infelizmente, às vezes, há problemas Problemas relacionais O texto de hoje é uma sequência Daquele texto que paramos no versículo 9 De Efésios 6 Trata da luta do cristão Entre fazer o bem E entre fazer o mal Entre relacionar bem com Deus e com o próximo Entre não relacionar-se bem com Deus e com o próximo Meus irmãos, nós precisamos saber Que nós estamos numa batalha A Bíblia diz que a nossa luta Não é contra pessoas Nós não estamos aqui em guerra contra ninguém A nossa luta é contra os principados e potestados A nossa luta é contra Satanás O texto fala que precisamos estar preparados para enfrentar esta guerra Porque Satanás, ele usará de todos os meios Para nos tirar o foco de Cristo Para tirar o foco de Jesus E nós precisamos conhecer o inimigo Com quem nós vamos lutar Com quem temos que lutar Aliás, o texto apresenta este inimigo E quais são as armas que o cristão tem Para enfrentar este inimigo Vamos ler o texto Efésios capítulo 6 Verso 10 até o 20 Efésios capítulo 6 Verso 10 a 20 Estamos terminando o livro de Efésios Nós vamos Deixar três versículos Para domingo que vem Que é a final do livro Durante este período De seis meses Trabalhamos Dentro deste livro De Efésios O livro que fala sobre a igreja Um livro Eclesiológico Onde mostra a natureza da igreja E como a igreja de Cristo deve se cortar Diz assim Quanto mais Serem fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revestimos de toda a armadura de Deus Para poderes ficar firmes Contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta Não é contra o sangue E a carne E sim contra os principados E potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal Nas regiões celestes Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir No dia mau E depois de teres vencido Tudo Permanecer inabaláveis Estai, pois, firmes Singindo-vos com a verdade E vestindo-vos da couraça Da justiça Calçai os pés Com a preparação Do evangelho da paz Embraçamos sempre O escudo da fé Com a qual podereis Apagar todos os dardos Inflamados No maligno Tomai também O capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Com toda oração E súplica Orando em todo o tempo No Espírito E para isso Vigiando com toda Perseverança E súplica Por todos os santos E também por mim Para que me seja dada No abrir da minha boca A palavra Para com intrepidez Fazer conhecido O mistério do evangelho Pela qual sou Embaixador de cadeias Para que em Cristo Eu seja ousado Para falar Como me cumpre Fazer Amém Meus irmãos Há alguns dados Interessantes É dados Que saiu De uma revista Muito conhecida A revista Veja Edição de 1731 Não é o ano Que ela foi É Não É o número Da edição Eles são 1731 Esse estado Revela algo interessante 99% dos brasileiros Acreditam Na existência De Deus 51% Dos brasileiros Acreditam Na existência Do diabo Significa que 49% Não creem Que o diabo Existe 44% Dos católicos Crem Na existência Do diabo Significa que 56% Dos católicos Não creem Que o diabo Existe 80% O que eu Achei interessante 81% Dos evangélicos Crem Na existência Do diabo Isso me assustou 19% Não creem Que o diabo Existe Evangelhos Que conhecem A palavra De Deus 19% Afirmo Que não há Satanás Que não existe Diabo A vida Tem clara Que a nossa Luta A nossa Batalha Não é contra o sangue E nem contra a carne Nós não Precisamos Lutar Com pessoas A nossa Luta É contra as Forças Demoníacas Organizadas Em uma Hierarquia Que domina A humanidade Satanás É o Príncipe Dessas Forças Que se opõem A autoridade De Deus E oprimem A igreja De Cristo Por isso Que a nossa Luta Não é uma Luta Carnal É uma Luta Espiritual Que começou Lá no Éden E tem Se estendido De geração A geração Paulo aqui Apresenta As armas De defesa E de ataque O cristão Precisa estar Revestido De toda Armadura De Deus Para enfrentar O inimigo Que declaradamente Conhecemos Que é Satanás A pergunta Que inenso A toda A igreja É quem é O nosso inimigo O nosso inimigo Irmãos Ele possui Três características E nós vamos Conhecer As três características Na vida Do nosso inimigo Que é Satanás A primeira Característica Lá no Éden Lá em Gênesis No capítulo 3 Versículo 1 Ele diz Ele diz que Satanás É Astuto Gênesis Capítulo 3 Versículo 1 Diz assim A palavra De Deus Mas a serpente Mais sagaz Que todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher E é assim Que Deus disse Não comereis Em toda a árvore Do jardim Primeira característica Do nosso inimigo Que é Satanás É a sua Astúcia Ele É Astuto Ele é Sagaz Paulo afirmou Em 2 Coríntios Capítulo 11 Versículo 14 Que o próprio Satanás Se transforma Em anjo De luz Se você Espera encontrar Um diabo Com 2 chifres Um tridente E um caldeirão Com água fervendo Você está encarado O diabo Não se apresenta De uma forma feia Não O diabo É astuto O diabo Ele apresenta Se em forma De dinheiro O diabo Apresenta-se Em forma de uma mulher O diabo Apresenta-se Em forma De poder Mostrando Que você pode Dominar Enfim O diabo É astuto O próprio Satanás Se transforma Em anjo De luz Uma vez O pastor Mendes Lá da primeira Idade de Baia Ele disse Que uma irmã Insistia com ele Pastor Eu nunca vi O senhor expulsando Demônio Aqui na igreja Eu quero Que o senhor Expulse demônio Ele falou A irmã Tem expulsado O demônio Ela não Então comece Desligando a novela Da sua casa Que é um demônio Comece Ela clama Em nome de Jesus Ele vai te dar força Para você destruir As obras de Satanás Da sua casa Ele é astuto Satanás Meus irmãos O apóstolo Paulo Escrevendo Segunda Coríntios Dois Onze Diz Conhecemos Bem Os planos Dele Que são planos De mal E não Bem Satanás Deseja Desviar A atenção Do homem Da mulher De Deus Deseja Desviar O foco Do homem Da mulher De Deus Para que não Olhem para Cristo Para que não Olhem para Jesus Ele tenta Persuadir as pessoas Dizendo Para que as pessoas Pensem que ele Mesmo Não existe O diabo Não fica triste Quando as pessoas Não creem nele E olha que o número É grande Dezenove Por cento A revista Veja Da edição 1731 Revelou Que dezenove Por cento Dos evangélicos Afirmaram Que não Acreditam Na existência Do diabo E você acha Que o diabo Está triste? Está feliz? Quanto mais As pessoas Não acreditam Que ele existe Mais ele age Mais ele atua Por isso Diz que Pedro Ao escrever Primeira de Pedro 5.8 Diz Sede sóbrios Vigiai O diabo Vosso adversário Anda Em teredor Com Leão Pastor João Larantes Costa Ele sugere Sete Ciladas Do diabo Em uma Dos seus Escritos Que eu quero Aqui compartilhar Com os irmãos A primeira Cilada Do diabo É a Depressão De espírito É a Perda Do encanto Com a Vida Cristã O diabo Usa De astúcia Para levar A pessoa Que serve A Deus A ficar Sem Desejo De participar Da vida Cristã A perder O encanto Com a vida Cristã E aí Qualquer situação Qualquer coisa Tão simples Que possa ser A pessoa A pessoa Já desanima E não quer Mais A igreja Não quer Mais Participar Dos cultos De oração Do Da EPD Do culto De domingo E a pessoa Vai se afastando Se afastando Do caminho Do Senhor Através Da influência De satanás A depressão De espírito Perdendo O encanto Com a vida Cristã Meus irmãos A Bíblia Revela lá No Velho Testamento A situação De Elias Elias Deveria Estar feliz Muito feliz Porque ele Conseguiu Ele não Mas o poder De Deus Esse é o instrumento De Deus Instruiu ali Os profetas De Baal Mas de repente Ouvindo a voz A voz Da mulher De Acabo De Isabel Dizendo que Mataria Elias Ele entra Numa profunda Depressão E E se esconde Numa caverna Querendo Fugir dos problemas Satanás Atrapalha Meus irmãos Ele é astuto Para que o crente Perca o encanto Na vida cristã Segunda Cilada É a desilusão Da mente Que é a perda Da esperança Nós jamais Podemos perder A esperança Nós jamais Devemos Deixar de acreditar Porque a nossa Esperança Meus queridos Não está Na política A nossa esperança Não está No dinheiro A nossa esperança Não está Nem nas pessoas A nossa esperança Está em Jesus Cristo Por isso Nós não podemos Perder a esperança Paulo diz que Jesus Cristo É esperança É esperança É esperança Outra cilada Do diabo É a distração Do coração A perda Dos reais Valores Da vida A quarta cilada Que ele cita É a distorção Da vontade A perda A perda A perda de objetivos A quinta Que é a perda Da energia Física A sexta Discórdia Da família Que é a perda No sentido De comunhão E respeito E por fim Ele fala Da divisão Da igreja E a perda Da unidade Do espírito A primeira Característica Então do nosso amigo É a sua astúcia A segunda Característica É o poder Meus irmãos João Capítulo 12 Verso 31 Também no capítulo 16 11 Diz que ele é O príncipe Deste mundo O próprio João Escrever Em 1 João 5 19 Diz que o mundo Teio Jás Em quem? Numa liga Ele tem uma certa Influência limitada A influência dele É até onde Deus permite Ele agir Ele não pode Ir além Daquilo que Deus permitiu Os irmãos Recordam Quem já leu O livro de Jó Quando os filhos De Deus Se apresentaram No dia de Deus Veio também Satanás E O livro de Jó